Estudantes de comunicação da Faculdade Unijorge aqui em Salvador compareceram a palestra oferecida pelo Raleigh do Batom que tem como tema os novos consumidores da época digital e os desafios da comunicação. E o Bahia Motove, eu conferi tudo de perto. Premiado no ano passado pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial como comunicador do ano, o palestrante Nelson Silveira é diretor de comunicação corporativa da General Motors Mercosul sendo o responsável por todos os negócios relacionados à marca e aos produtos da Chevrolet nas operações da Argentina e do Brasil. A gente vai, na verdade, hoje conversar aqui na Unijorge sobre um tema que é extremamente contemporâneo que é a questão das mídias digitais, desse novo consumidor que está conectado nas redes sociais e que hoje tem um comportamento muito diferente do consumidor tradicional de antigamente. Então, o que a gente vai falar é sobre como é esse contexto, o que está acontecendo nas mídias e na comunicação e como nós da comunicação podemos desenvolver estratégias para nos conectar com esse potencial consumidor. Parceiro do Rally do Batom, Nelson Silveira também garantiu que vai prestigiar o evento. Eu não vou disputar, mas eu quero estar lá tanto na largada quanto na premiação. Esse rally é um rally que mobiliza Salvador e a Bahia. Nós já há vários anos a Chevrolet está junto com o Rally do Batom. É um evento que tem uma importância muito grande junto a formadores de opinião. Então, a nossa expectativa é muito grande. Eu já sei que tem muita gente confirmada, tanto de mídia quanto personalidades locais. E a expectativa é muito grande. As pessoas estão o tempo inteiro consumindo informações por meio da tecnologia. A perspectiva é que o número de dispositivos conectados excederá 50 milhões até 2020, influenciando diretamente na vida dos futuros profissionais que compareceram empolgados ao evento. Nós, como unicólogos, precisamos estar cada vez mais conectados com esse mundo digital. É uma tendência, é o futuro, é o nosso mundo. Então, a gente precisa olhar para esses consumidores, que são os nossos clientes, que são as pessoas que vão consumir os nossos produtos. E a gente tem que se adequar a esse mundo tecnológico, a essa era digital. A palestra traz um conteúdo sobre consumidores da era digital, né? Hoje, eu também sou produtor de conteúdo, então tenho muita essa preocupação de atender o público, de conhecer o público também na internet, que também é uma nova forma também de vendas. Então, a palestra vai agregar muito em relação a esse conhecimento. Eu, como uma futura jornalista, é muito importante para mim assistir essa palestra, até para conhecer mesmo, conhecer coisas novas, acumular experiências, tipo de coisa, para acrescentar no meu curso. Acho que é muito importante. A importância dessa palestra dentro do curso de publicidade, não só o curso de publicidade, mas o curso de comunicação em geral, é a importância da questão da conectividade, das internets das coisas, em relação ao mundo moderno, né? Hoje, em que cada sistema, cada equipamento, se dialoga um com os outros, e a nova forma de os seres humanos, junto com as máquinas, junto com os softwares, se trabalharem juntos, assim. A coordenadora dos cursos de comunicação da Faculdade Unijorge, Patrícia Moraes, ressaltou a importância de falar do setor de automobilismo, trazendo um tema tão atual para o cotidiano dos alunos. É uma área bem diferente que a área automobilística, né? Normalmente, a gente não trabalha tanto, a não ser exemplos de algum case, de uma propaganda, ou quando acontece algum tipo de escândalo. E esse olhar mais especializado, vindo de alguém que é de comunicação, é um link muito interessante para os meninos. Principalmente porque a gente está falando de algo que está olhando para o comportamento do consumidor, que está olhando para esse universo de possibilidades que o mundo digital está nos oferecendo hoje em termos de comunicação. Então, assim, a palestra foi extremamente elucidativa. Na oportunidade, foram sorteados cinco kits do Rali do Batom, que deram direito a participar do delicioso almoço na festa de chegada no Hotel Cato Saba. E aí E aí E aí E aí E aí